Sônia Abrão atualiza estado de saúde de Sílvio Santos e fala de possível alta médica. Nem pensar. A contratada da RedeTV diz que o veterano deve continuar hospitalizado até o fim da parte mais aguda do inverno. Sônia Abrão atualizou os internautas sobre o estado de saúde de Sílvio Santos, que segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 1º de agosto. Conforme informações divulgadas pela apresentadora no Atarde à Sua, da última segunda-feira 12, por enquanto, ainda não há possibilidade de alta médica. Principalmente por conta das baixas temperaturas que atingem São Paulo. O que pode ser um agravante para pessoas que ainda estão em recuperação. Você não vai tirar alguém com 93 anos de idade em uma temperatura que vai chegar a 6 graus. Não tem como. Pontuou a contratada da RedeTV. Ressaltando que a recuperação do veterano acaba sendo ainda mais lenta por conta de sua idade avançada. Diante disso, Sônia Abrão diz que o melhor é que o dono do SBT continue preservado no hospital, onde é monitorado o tempo todo. A apresentadora completa dizendo que o comunicador só deve deixar o hospital quando os médicos avaliarem que os riscos são os mínimos possíveis. Mas, por enquanto, nem pensar. Completou. Sônia Abrão diz que todos estão rezando pela melhora de Silvio Santos. Ainda em seu programa na RedeTV. A comunicadora enfatizou que todos estão rezando e mandando boas vibrações para o veterano. Destacando que, mesmo assim, o melhor é que ele fique no hospital até a parte mais aguda do inverno passar. O dono do SBT pegou o Brasil de surpresa ao retornar ao hospital apenas 15 dias após ter deixado a unidade depois de um tratamento contra H1N1. Muitas especulações sobre seu estado de saúde circulam nas redes sociais. No entanto, conforme informações do SBT, o veterano não está em estado crítico de saúde, como vem sendo muito apontado na web. O termo inventário se refere a um processo legal e administrativo que visa levantar, avaliar e distribuir os bens, direitos e dívidas de uma pessoa que morreu.